Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educamores da América Latina. É isso mesmo, educadores, educadores que educam com amor. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje temos uma programação sensacional aqui no âmbito da quinta semana Rede Pedagógica Educação e Emoção. A sua formação continuada, educadora, é isso mesmo. 100% online e 100% gratuita. Já tenho visto muitas mensagens aqui no nosso Instagram, no Facebook, no Telegram e também no WhatsApp. Mensagens de pessoas já tristinhas, já saudosas pelo final da nossa formação continuada. Não fiquem tristes, temos uma programação maravilhosa no dia de hoje e temos também uma programação adicional no dia de amanhã. Amanhã quem vai estar conosco é o professor José Pacheco da Escola da Ponte com um minicurso sensacional que certamente será um divisor de águas na sua vida profissional e educador. Então amanhã também temos um encontro marcado aqui a partir das 19 horas. E hoje temos em instantes a professora, doutora em educação Andréia Martinez. Vamos falar sobre BNCC e competências socioemocionais. Começando então agora às 16 horas ao vivo na Rede Pedagógica. Logo mais às 19 horas teremos também Ilan Breman, ele que já esteve conosco no início da formação retornará para a segunda parte do minicurso sobre histórias que emocionam. É, tá show de bola, vocês estão vendo, né? E temos ainda hoje também professor, doutor, livre docente da USP, Universidade de São Paulo, Lino de Macedo. Muita coisa boa para você, conteúdo de qualidade 100% gratuito. Conteúdo acessível com a qualidade que você merece, professor. Para que você possa investir na sua formação continuada. Para que possamos juntos melhorar os índices da educação, índices de qualidade. É isso mesmo. Se você ainda não se inscreveu, se você está chegando agora aqui na Rede Pedagógica, não se preocupe. Ainda que estejamos caminhando para o final dessa formação, você pode se inscrever. As inscrições continuam abertas em www.semanarede.com.br Você que está aqui com a gente, que já garantiu a sua vaga, aproveite para recomendar aos amigos. Principalmente se você gostou, se você está gostando dessa experiência de aprendizagem. Estudar aqui na Rede Pedagógica é diferente, é muito mais emocionante. Não é só porque o tema da formação é educação e emoção não, viu gente? Aqui na Rede Pedagógica é sempre assim, um espaço alegre, divertido, de construção coletiva do conhecimento. Um espaço colaborativo. Construímos tudo isso juntos, a muitas mãos, todos os dias. E por isso que a participação de cada um de vocês e de todos vocês é muito importante para a gente. Eu vou adicionar aqui a nossa transmissão. A professora Andréia, muitos de vocês conhecem, inclusive muitos também estão aguardando. Começa agora o nosso minicurso, BNCC, competências socioemocionais. Oi Andréia, tudo bem? Olá, tudo jóia. Estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos te ouvindo sim. A nossa produção também vai acompanhar, vai fazer o deck de áudio e imagem, tá bom? Para a gente oferecer uma transmissão bem legal para o pessoal. Andréia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Você que sempre participa das semanas Rede Pedagógica, sempre trazendo uma visão com muita propriedade a respeito de educação. Você que é uma grande educadora, também referência para nós. Você que é nossa professora aqui na Rede Pedagógica, no curso BNCC Teoria e Prática sobre a Base Nacional Comum Curricular. Muito obrigada mesmo. Estávamos ansiosos. Conversamos durante toda a semana sobre as competências socioemocionais, sobre a própria base. Mas agora a gente gostaria de focar bastante nessa normativa, né? Para que a gente possa fazer um trabalho efetivo, responsável e um trabalho de quem conhece a base. Não é verdade? Andréia, antes de você começar a sua explanação, se apresenta para a gente? Claro. Mais uma vez, gratidão enorme por estar aqui participando da Semana Pedagógica, promovida pela Rede Pedagógica. E, então, eu sou a professora Andréia Martinez, sou pedagoga com especialização em educação infantil, mestrada e doutorada em educação. E também sou professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Atualmente, eu estou como diretora na Diretoria de Educação Infantil. E também eu participei do processo de reescrita do currículo em movimento do Distrito Federal após a publicação da BNCC em 2017. Então, ao longo do ano de 2018, eu e outras pessoas que compuseram uma equipe aqui no Distrito Federal, a gente realizou esse processo de reolhar para o nosso currículo, de reescrevê-lo. E é claro que esse processo passou por uma consulta pública também, né? E teve a aprovação do nosso Conselho Distrital de Educação. Então, é isso. É essa a minha caminhada e sou também professora da rede pedagógica, como a Érica falou, com o curso BNCC Teoria e Prática. Eu, juntamente com a professora Daniela Lobato. Ela, mais especificamente, com um olhar para os anos iniciais do ensino fundamental. E eu, mais especificamente, com um olhar para a educação infantil. Excelente. É isso mesmo, gente. Um curso, inclusive, que eu quero recomendar a vocês. É um curso completo sobre a base nacional comum curricular. Com aulas em que as professoras fazem uma explanação a respeito de toda a base. Você vai ver toda a base durante o curso. Também com muitos exemplos práticos, né? De forma contextualizada, para que você possa compreender como que cada aspecto que a base nacional comum curricular traz se relaciona com a sua prática na sala de aula, com o nosso dia a dia. E como a professora Andréia disse, ela participou da elaboração dos documentos normativos, do currículo no Distrito Federal. Por quê? Com o advento da base em 2017, né, Andréia? Isso, isso. Com o advento da base, gente, que é base, olha, nacional, né? Ela traz essa normativa para todo o Brasil. Mas os sistemas de ensino, que trabalham em regime de colaboração, eles também têm suas autonomias. Então, eles têm que se adaptar, é claro, de acordo com o documento nacional. Então, os estados fizeram adaptação de normativos e de currículo. Os municípios também. E nesse processo, claro, são escolhidas pessoas, né? É mandado uma equipe especializada. E a doutora Andréia participou desse processo no Distrito Federal. Processo que provavelmente aconteceu também nos estados e municípios, de todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa transmissão. É por isso que ela é a pessoa mais adequada para conversar com a gente sobre isso. Porque ela entende tudo de base. Hein, Andréia? Certo? Eu conheço muitas coisas. Ai, Andréia, olha, estou brincando com você, né? A gente, enquanto educadora, a gente nunca sabe tudo, né? Mas a gente está sempre aprendendo mais alguma coisa. Eu sei que você sabe disso. Foi apenas uma brincadeira para te deixar coradinha, sabe? Para você entrar no clima aqui da rede pedagógica, que é sempre um clima de tudo. Mas um clima divertido, descontraído, para que a nossa formação continuada seja, de fato, algo leve. Algo sustentável. Porque senão fica muito difícil a gente permanecer nessa profissão, não é, Andréia? Com certeza. Está difícil, viu? Mas a gente consegue, né? Consegue sim, consegue sim. Principalmente se a gente levar a sério essa questão. O desenvolvimento das competências socioemocionais, não apenas dos alunos, mas também as nossas, enquanto educadores. Andréia, conta para a gente. Vamos aqui entrar nesse conceito. Falamos sobre ele a semana inteira. Mas vamos definir, de fato, o que são as competências socioemocionais de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, se a gente fizer uma pesquisa breve na internet, a gente vai encontrar muita confusão em relação a essa questão. Porque o que acontece? A BNCC, ela traz logo na introdução as 10 competências gerais da BNCC, que envolve toda a educação básica, né? E aí, quando a gente pesquisa na internet, muitas pessoas colocam as 10 competências gerais da BNCC como a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa de competências socioemocionais. Como o próprio nome já traz, né? Competências gerais, ela envolve outras questões para além das questões socioemocionais. Então, ela é mais ampla. As questões socioemocionais, elas estão dentro das gerais, né? Mas elas não são a mesma coisa. São coisas distintas, né? As gerais são mais amplas e as competências socioemocionais, elas dizem a respeito ao que o nome já diz, né? Essas questões sociais, emocionais, afetivas, que estão aí relacionadas à nossa atividade humana, né? À nossa vida humana. Eu gostaria de fazer um adentro aqui porque, assim, quando a gente estuda algo, muitas vezes passa a impressão de que quando a gente vai falar sobre esse algo, a gente fala alguns aspectos sem trazer alguns limites. E eu acho que quando a gente começa a estudar a BNCC com mais profundidade, principalmente nós, educadores, todos nós precisamos conhecer esse documento que norteia a educação nacional, né? Para toda a educação básica, a gente precisa estudar esse documento. E quando a gente vai estudar esse documento mais a fundo, assim, eu tenho as minhas críticas em relação ao BNCC nesse aspecto, principalmente, né? Porque a gente, antes da BNCC, a gente tinha um documento já publicado que era as diretrizes curriculares nacionais, né? Para a educação básica. E as diretrizes, ela traz os princípios éticos, políticos e estéticos. E quando a gente vai pegar as competências socioemocionais, a gente vai ver que, na realidade, elas já estavam ali incluídas nesses princípios. Porque quando a gente vai tratar dessas questões sociais, emocionais, afetivas, como eu já falei para vocês, é claro que está envolvido o princípio político, né? O que seria o princípio político? Que é essa questão de desenvolver a nossa cidadania, a nossa criticidade, o respeito. Então, quando a gente fala das competências socioemocionais, a gente fala muito dessa questão do respeito, de respeitar a si e de respeitar o outro, né? De conhecer os nossos direitos e deveres sociais. Então, isso já estava lá nos princípios políticos. Os princípios éticos. A gente tem aí a questão da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade. De novo, a questão do respeito. E de se perceber como ser que tem a sua singularidade no meio da coletividade, né? E a gente tem aí os princípios estéticos também que envolvem essa questão de perceber que você é um ser capaz, um ser potente, um ser de criatividade. Então, eu acho que a BNCC, quando ela destaca essas competências socioemocionais, é claro que quando ela faz isso, ela nos traz... Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Justamente porque na sociedade a gente percebe um movimento muito grande de bullying, de autoestima baixa, de processos depressivos, de momentos de conturbações dentro do contexto educativo. Então, com essa preocupação com essas questões sociais, emocionais e afetivas, a BNCC traz esse destaque falando assim, ó, é importante falar sobre isso. É importante olhar para o ser individual em meio à sociedade e é importante olhar para essas questões emocionais e afetivas. Só que ao mesmo tempo que ela fala que é importante a gente falar sobre isso, eu acho que quando ela destaca as competências socioemocionais, de uma certa forma, que a meu ver é o ponto negativo, ela separa as coisas, né? Que é algo que a gente vinha já lutando há muito tempo sobre essa fragmentação do ser humano, da gente olhar para o cognitivo, para o intelectual, separado do emocional, do afetivo. Então, eu acho que às vezes, quando a gente traz esse destaque, é para falar que é preciso discutir sobre isso, mas ao mesmo tempo, a gente acaba provocando uma fragmentação do ser humano, e nós somos seres que nos desenvolvemos integralmente, a gente não tem caixinhas separadas, a gente não tem uma caixinha que fala assim, agora eu vou desenvolver o meu cognitivo, agora eu vou desenvolver a minha questão emocional. Não, a gente é um ser único que tem vários aspectos se desenvolvendo ao mesmo tempo. E aí, quem já me conhece de outros encontros, sabe que eu sempre faço referência ao Vygotsky, que viveu há um século atrás, e ele já trazia essa questão de que era necessário olhar para o ser humano como ser integral. E ele trouxe essa questão da unidade, afeto e intelecto. Então, quando nós, professores, estamos atuando dentro da escola, a escola é um contexto coletivo, não tem como eu olhar para mim apenas enquanto professor, ou olhar as crianças em separado, eu tenho que olhar aquela coletividade e olhar essa coletividade compreendendo que nós somos seres integrais, que nos desenvolvemos integralmente e que somos constituídos de uma unidade, afeto e intelecto. Então, se eu vou trabalhar alguma questão, por exemplo, relacionada à matemática, às ciências, que é uma coisa que envolve muito a questão cognitiva, não que as outras áreas de conhecimento também não envolvam, claro, todas as áreas do conhecimento envolvem, mas eu quis destacar a matemática, a ciência, porque muitas vezes a gente coloca como algo ultra-cognitivo, ultra-intelectual, só que mesmo assim envolve as questões sociais, as questões emocionais e as questões afetivas, então não tem como a gente separar isso, então eu entendo que quando a BNCC foi escrita, que se dá esse destaque, então o que são as competências socioemocionais? São as competências que diz respeito a essa questão de se perceber como ser individual e meio à sociedade e envolvendo as questões emocionais e as questões afetivas, só que nós educadores a gente tem que ter muita clareza que não tem como a gente separar isso, que é isso que eu estou trazendo essa discussão agora no momento, a gente precisa olhar para a nossa criança, para os estudantes como uma unidade afeta o intelecto, eu posso estar trabalhando o assunto mais intelectual que eu imagino que seja, mas mesmo assim vai estar envolvido com as questões emocionais, né? É verdade, olha gente, a fala aqui da professora Andréia Marginese, ela é doutora em educação, nós estamos conversando sobre a BNCC em si, né? Nós conversamos durante toda essa semana sobre as competências socioemocionais, como fazer, o que é importante desenvolvê-las, e agora estamos nos aprendendo da normativa, a própria base nacional como particular, para compreender, né? Por que ela traz essa ênfase? Isso é algo novo, ou é algo novo de novo, né? Porque, na verdade, como disse a professora Andréia, essa concepção de educação, desenvolvimento integral do indivíduo, ela já é bastante antiga, e ainda bem, na verdade, em termos de norma, nós temos, desde a LVP, né, promulgada em 1996, a questão do desenvolvimento integral, na verdade, e como a Andréia disse, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, elas também traziam esses princípios éticos, éticos, e aí, com a BCC, surgem as competências socioemocionais, às vezes, muda um pouco o nome, né, muda o capítulo, mas é um esforço, gente, um esforço, né, do sistema legislativo, para dar essa evidência, só que, como disse a professora Andréia, às vezes, essa evidência também causa confusões, porque a gente movimenta, a gente passa a olhar de um jeito que não deveríamos, porque a visão ideal é sempre aquela una, eu gosto de pensar, Andréia, nessas competências, tanto as gerais como as socioemocionais, como fragmentos, como corzinha, eu vou falar coloridos, dentro de um caleidoscópio, e aí você olha um caleidoscópio e tem sempre muitas, geralmente o pessoal faz com vidro, miçanga, tudo coloridinho, né, e você vai girando, ele vai formando diferentes figuras, o resultado nunca vai ser igual para ninguém, não é verdade? Assim como somos diferentes, os resultados também de um processo educativo, eles são sempre diversos, mas ali nós temos toda essa composição, as competências cognitivas, as socioemocionais e a depender do movimento que o professor, que o professor é criador, faz, a gente tem um resultado x ou y, não dá para a gente pensar em cada pedaço, gente, não é um quebra-cabeça, tá, para a gente montar colocando as peças, não é assim que funciona, é por isso que a gente precisa conversar sobre isso mesmo, quanto mais a gente falar a respeito, mais a gente se sente à vontade para desenvolver o trabalho, não é André? Com certeza, e por isso que eu destaquei no começo da minha fala, né, a gente precisa, por exemplo, essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que já trabalha na educação, sei lá, uns seis anos, e aí quando a gente estava conversando, né, e aí eu falei das diretrizes curriculares nacionais, e ela falou assim, nossa, eu não conhecia esse documento, e por isso que eu reforcei, né, nós professores, a gente precisa estar em constante processo de estudo, a gente precisa estar atento ao que está sendo publicado, as discussões que estão permeando o cenário da educação, né, então a gente tem dois documentos muito importantes a nível nacional, que são as diretrizes curriculares nacionais e a base nacional comum curricular, cada um dos dois tem aspectos fundamentais, importantes, e eles dialogam, eles, esses dois documentos, eles vêm orientar, como a Érica falou, né, os estados e municípios, tanto da rede pública como da rede privada, a escrever o seu próprio currículo, as unidades escolares a escreverem a sua proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, né, dependendo da região, muda, então, assim, para a gente escrever uma proposta pedagógica, por exemplo, um projeto político-pedagógico, a gente precisa conhecer o currículo do meu município, do meu estado ou da minha rede de ensino, caso seja privada, né, e caso não tenha, eu preciso conhecer esses documentos, caso não tenha e caso tenha, também, eu preciso conhecer esses documentos que norteiam a educação nacional do nosso país, né, e para que a gente conheça esses documentos, conheça o que, como que eu preciso olhar para essa realidade da escola, né, para esse coletivo e como que eu posso pensar na minha prática pedagógica com cada um dos estudantes com os quais eu trabalho, né, seja na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, eu vou até no ensino médio, né, a gente precisa conhecer esses documentos, então a gente precisa sim estar em constante processo de estudo, de leitura e de discussão, né, porque às vezes quando a gente acessa esses documentos na internet, por exemplo, às vezes surge alguma dúvida, né, alguma confusão que a gente faz, então por isso que é bom esse debate e é bom também estar participando de cursos e de encontros como esse que a rede pedagógica está promovendo, porque é um momento em que encontram-se vários pesquisadores, estudiosos que estão falando sobre uma mesma temática, sobre diferentes perspectivas, né, e que podem contribuir a sanar as dúvidas que por um acaso cada um dos professores possam vir a ter, né, então a gente precisa sim estar em constante processo de estudo. Excelente! Olha, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando aqui no Instagram, eu quero avisar que nós estamos retransmitindo essa live também no Facebook da Rede Pedagógica. Se o seu sinal não estiver legal aqui no Insta, acompanhe pelo Facebook, é ao vivo também, tá, gente? É a mesma transmissão durante o mesmo momento, tá? Nós estamos retransmitindo. Você pode acompanhar aqui no Insta, pode acompanhar no Facebook e assim que a nossa live terminar, ela ficará disponível no YouTube da Rede Pedagógica para você ver e ver quantas vezes quiser, também para compartilhar com seus colegas de profissão, com seus colegas de idade, esse assunto tão importante. A Andréia falou, né, que o educador, ele precisa conhecer esses documentos, gente. Ah, documentos muito longos, são de difícil interpretação, às vezes a gente abre a base, né, e leva um susto, né, Andréia? Porque é grandinha, né, é grandinha, tem muitos dados, muitos códigos, mas a gente não precisa ter medo disso não, viu, gente? Tudo que está ali é a gente que nós, educadores, né, que temos uma formação especial em educação e que estamos em constante produtos de aperfeiçoamento, temos condição de compreender, viu? E a linguagem nem é aqueles juridiquês, né, que a gente encontra em muitas legislações. Ainda bem que documentos na área de educação tem sim uma linguagem clara, objetiva, é claro que não é um documento perfeito, a própria Andréia já contou, né, que tem muitas críticas em relação ao documento, mas não é porque criticamos ou porque nos consideramos profissionais autosuficientes, porque não somos, né, nós estamos em um sistema de ensino, a gente tem a nossa autonomia, mas essa autonomia, ela também termina onde começam as normas que regem a educação. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, o produto, ele não precisa ser um robô, ele não vai fazer exatamente o que está escrito, né, o que mandam fazer, o que a escola determina e isso não combina com a nossa profissão. Mas, ao mesmo tempo também, a gente não pode abdicar dessas orientações, tá, que estão previstas, né, que visam garantir, inclusive, direitos constitucionais. Nós falamos de normas e nós temos a Constituição Federal, que é a norma MOR, né, a de mais alto grau no nosso país, na República Federativa do Brasil, temos a LDB, a Lei de Direito de Bases, professora Andréia citou aqui as diretrizes currículas nacionais, a BNCC, não é porque a BNCC está aí que o resto deixou de valer, não. Andréia, esses dias eu lembrei aqui em uma live com o professor Lina de Macedo do PCN, cadê, né, onde foram parar. Foi tão legal quando eles aconteceram, né, no sistema de ensino, foi um movimento novo, você lembra dessa época? Sim, então, foi um marco, né, para a educação, porque foi a publicação de um documento que veio exatamente orientar os estados e municípios e o Distrito Federal para pensar um currículo para a educação em cada uma das etapas da educação básica, né. Mas foi muito importante, né, os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, para a época, né, teve o seu valor histórico, só que depois dele veio as diretrizes. Então, hoje em dia, é isso que você falou. Hoje a gente faz referência à Constituição Nacional, né, à Constituição Federal, à LDB, às diretrizes e à BNCC. São esses quatro documentos, o PCN, a gente faz referência a ele como uma questão histórica. Mas ele não está em vigor no momento mais, né. Érico, teve uma outra coisa que você falou sobre a questão da autonomia dos professores, das escolas, né, e dos profissionais da educação como um todo. Muitas vezes a gente observa, principalmente na internet, né, perspectivas de trabalho falando sobre a BNCC de uma forma muito robotizada, como você falou, né, que já vem com tudo muito pronto, muito mastigado, né, muito já direcionado do que deve ser feito. e eu acredito que esse não é o caminho, porque é exatamente o contrário. Esse tipo de material e esse tipo de perspectiva não corrobora para essa autonomia de cada um dos profissionais da educação e da própria escola de acordo com a sua realidade local. Então, a gente tem, sim documentos que norteiam a educação do país, mas que não fecham. São documentos que têm essa perspectiva de abrir um leque de possibilidade e de nos convidar a olhar para esses documentos e olhar para a nossa realidade. Qual a realidade que nós vivemos? E essa questão da autonomia também nos diz respeito às competências socioemocionais, né, porque a autonomia tanto dos profissionais da educação como a autonomia dos próprios estudantes. Essa autonomia precisa ser vivenciada no contexto da educação, né, então se vem tudo muito pronto, tudo muito direcionado, muito automatizado, mecanizado, limita essas possibilidades, né. Então, por exemplo, a quinta semana pedagógica que a gente está vivenciando ao longo dessa semana, é um processo formativo justamente que abre o leque de possibilidades para a gente olhar para esses documentos, olhar para a nossa legislação, refletir sobre ela e olhar para a nossa realidade. E aí, a partir do diálogo, da reflexão, da avaliação, que é muito importante, a gente vai elaborando junto, né, com a comunidade escolar, os caminhos, os mais diversos caminhos. Então, assim, uma das questões que envolve também as competências socioemocionais é a autonomia, né. E eu destaco autonomia tanto dos nossos profissionais da educação como dos nossos estudantes. A gente precisa vivenciar a autonomia. muito bom, muito bom. Olha, gente, o produto de tudo isso vai ser o seu tom, a sua arte, né, fazendo aqui uma metáfora. Cada um vai pintar um quadro diferente, eles não serão iguais. A gente pode se valer aqui, ó, das mesmas técnicas de pintura, a gente pode aprender aqui traços, cores e formas que a gente vai explorar nessas pinturas. A gente pode definir aqui alguns objetivos comuns, mas nunca teremos os mesmos objetivos em um processo educativo. Viu, gente? Nunca teremos. A gente vai desenvolver competências nos nossos alunos com base naquela orientação das dez gerais. Mas aquelas dez gerais também são sugestivas, porque elas não esgotam todas as competências que precisamos desenvolver. E em determinado contexto, umas vão se sobressair em relação às outras. Então, o produto disso é, de fato, uma canção diferente para cada comunidade escolar. E se a gente for fazendo aquele exercício do macro e do micro, para cada sala de aula, as salas de aula em uma mesma comunidade, as escolas de uma comunidade não serão iguais, as salas de aula de uma mesma escola não serão iguais, os professores de uma mesma turma não serão iguais. Assim como os estudantes são diferentes, as famílias são diferentes e a história, a trajetória de cada um, o projeto de vida de cada um vai ser diferente. E é isso que faz com que seja, de fato, bonito. Então, a gente precisa se desprender. Eu fico muito preocupada, Andréia, quando eu vejo, como você citou, na internet, uma profusão de orientações e cursos e e-books e resumos muito preocupados com a compreensão da estrutura da PTC, dos códigos, sabe? Para entender toda aquela engenharia, aqueles códigos, eles têm uma finalidade, gente, eles são importantes no processo para você conseguir destacar da escritores, para você conseguir fazer uma avaliação e etc. Isso é legal. Mas o que a gente precisa compreender primeiro é a essência. É aquilo que perpassa o documento, né? Então, você não vai encontrar uma listinha assim, olha, pega essas X competências emocionais e trabalha elas de A a Z. Andréia, na época dos parâmetros que a gente citou aqui, a gente tinha os valores, lembra? Um dos parâmetros curriculares nacionais, a gente tinha depois aqueles que vieram depois, os temas que vieram depois, trabalham com sumo, valores, e tinha aquelas listinhas de A a Z, parecendo o abecedário da Xuxa, né? Que eu adoro Xuxa, hoje eu estou bem de Xuxa, bem de coroa, adoro, mas assim, não é uma lista de A a Z, não é uma lista de ingredientes para fazer um bolo, é? Não, claro que não, né? Assim, a gente tem aí a BNCC, como você falou, vários códigos, enfim, as competências, as habilidades, em relação à educação infantil, não tem esse especificado dentro da parte, né? Tem os campos de experiências, mas quando vem isso, não é uma forma, não é nessa perspectiva, né? que a Erika está aí brincando com vocês, né? De fazer uma listinha do que deve ser feito. Não, é justamente uma questão ampla mesmo para que cada realidade, né? Desenvolva o seu planejamento a partir das suas próprias vivências. Uma outra coisa que eu queria falar é que a Erika, né? Destacou, mas falou, né? Fez referência às 10 competências gerais, que eu também falei no começo, né? Que são 10, eu não sei aqui de cor, mas, e como eu falei, as competências socioemocionais, elas estão histórias, respeitar a sua história, né? De valorizar, de valorizar a sua história, enfim, e também dar convivência, um outro eixo seria a consciência social, então, de reconhecer, de conhecer, respeitar e valorizar o outro, a cultura do outro, a história do outro, perceber que tem vários grupos sociais, né? Que tem várias histórias sociais e culturais, né? Que precisam ser respeitadas valorizadas e valorizadas. Um outro eixo é a autogestão. O que seria isso, a autogestão? É do estudante, pouco a pouco, ir desenvolvendo o seu autoconhecimento, comportamento, sabe? As escolhas que ele faz, os pensamentos, as falas, as atitudes que ele toma, né? E, enfim, e um outro é a habilidade de relacionamento também, que diz respeito a saber ouvir, ouvir atentamente o outro, saber falar, falar respeitosamente, de ter essa capacidade de resolução de conflitos também, deixa eu ver o que mais, auxiliar em momentos diversos, e o quinto eixo seria uma tomada de decisão responsável, responsável, a gente sabe esse ponto diz respeito a todos nós, seres humanos, mas principalmente com um olhar muito forte nos nossos adolescentes, que muitas vezes quando eles ficam naquele afã de querer pertencer a um grupo, fazer parte de um grupo, eles podem tomar decisões que não são responsáveis, e por isso que é importante a gente discutir sobre isso desde a mais tenha infância, de explicar para a criança que existem vários caminhos, mas que nem todos os caminhos podem ser trilhados, que a gente precisa ter uma atitude responsável na escolha desses caminhos, então a gente tem esses cinco eixos principais aí em relação às competências socioemocionais, nem por vocês percebem que esses eixos que eu falei, eles estão presentes no cotidiano, eles estão presentes no dia a dia, eles estão presentes na nossa vida tanto dentro do contexto escolar e fora dele, então isso que a gente está vivendo dentro da escola, que a gente está vivendo com os nossos estudantes dentro da escola, não é só pensando nesse contexto coletivo da escola, mas pensando também para fora dele, como que esse estudante, como que esse ser humano vai se desenvolver na sociedade. E o nosso papel é, em alguma maneira, influenciar essa trajetória assim desse indivíduo, mas ele nem será obrigado a fazer as escolhas que nós apresentarmos como corretas, porque o indivíduo ele tem a sua autonomia, é o indivíduo, é o outro que vai fazer a sua escolha. A nossa responsabilidade é de fato elucidar, mostrar quais são as consequências, não é verdade? Quando a gente tem crianças e jovens, a gente tem muita, muita responsabilidade de mostrar quais são as opções, quais são os caminhos, quais são as consequências de tais decisões ou de outras decisões, mas a escolha, gente, a escolha, a liberdade é de fato algo muito individual. E eu até gravei aqui, Andréia, no âmbito da semana, não sei se você viu, vou mandar depois no seu WhatsApp, uma fala do filme da Mulher Maravilha. Ela até voltou essa semana antes da sua apresentação aqui no feed, porque ela quer mudar o mundo, ela quer salvar as pessoas, mas no final do filme ela tem uma fala assim que é muito interessante. Ela fala que ela sempre quis salvar o mundo, mas que ela percebeu que o bem e o mal existem e que cada um tem que fazer a sua escolha, que é uma coisa que nenhum herói pode mudar. E se a gente fizesse a comparação de que os educadores são os heróis, eu não diria que a gente não pode mudar, porque a partir do momento que você esclarece, a partir do momento que você traz à luz a verdade, você pode sim de repente mudar a escolha, influenciar, a escolha de alguém, mas assim, é algo que a gente não deve impor, o processo de educação ele não é impositivo, e é isso que é maravilhoso, ainda que a gente apresente, você não está obrigando o outro, ele ainda tem a opção de escolher, até mesmo quem sabe um caminho que a gente considera mal. Foi legal também porque aqui na live da Ana Tati sobre brincadeiras e jogos, estávamos falando de abrir leitura, ela conversou com o Edivaldo, ela falou assim, olha Edivaldo, tem muita gente que lê muito, é um leitor muito competente, gente muito estudada, mas ainda assim essas pessoas fazem escolhas ruins, são pessoas más, porque não é só o conhecimento que transforma, tem algo mais, e a gente está falando aqui desse mais, daquilo que não é só o estudo, não é só o português e a matemática, é algo que você desenvolve e de fato a gente está falando aqui de competências socioemocionais, e nós estamos com a doutora Andréia Martinez aqui na Rede Pedagógica. Andréia, essa complexidade se torna ainda maior quando a gente pensa na individualidade e na coletividade, eu tenho o indivíduo e eu tenho o todo, como é que a gente faz um trabalho que contemple essas duas faces? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, então assim, ainda mais que a escola, é por isso que eu faço uma defesa muito grande da escola, a gente está aí num processo de educação domiciliar, que está hiperversendo, né? E eu acho que a gente precisa sim defender esse espaço da escola porque é um espaço coletivo e ali você tem uma oportunidade de vivenciar com pessoas de diferentes grupos sociais, de diferentes realidades, com diferentes culturas, né? E aí, nessa convivência com o outro, você vai reconhecer que existe um mundo para além da sua realidade, da sua família, do seu grupo social mais próximo, né? E que é importante você sim valorizar a sua história, que foi algo que eu já até falei, né? De conhecer, valorizar, respeitar a sua história, desenvolver a sua autoestima e tudo mais, mas também é importante você se perceber na coletividade, se perceber como indivíduo que tem as suas próprias escolhas, que você não tem que ser influenciado pelo outro, né? Você tem que ter a sua autonomia, a sua percepção do mundo, mas ao mesmo tempo respeitar as escolhas que o outro faz, respeitar a história do outro, respeitar a cultura do outro e tudo mais. Então, assim, as competências socioemocionais também elas vêm nesse sentido, de você perceber como ser individual e de valorizar a sua história, mas também se perceber de que você faz parte de um coletivo e que você precisa respeitar esse coletivo, que você faz parte desse coletivo, e que esse coletivo, né? Ele tem diferentes aspectos que se unem e que formam a sociedade que a gente está vivendo, né? E que isso precisa ser constantemente conversado com os nossos estudantes, provocar eles a olhar para si, olhar para o outro e olhar para o grupo, né? E isso é feito constantemente, constantemente provocando os nossos e é isso que você falou, Érica, não é um ato de imposição sobre os estudantes, mas é de provocá-los a pensar, é de provocá-los a se perceber e perceber onde eles vivem, né? O contexto em que eles vivem e de provocar reflexões, né? De eles estarem ali pensando sobre e eu acho que isso é um papel fundamental da escola, da gente fazer essas provocações de nossos estudantes e não mostrar um caminho único que ele deve seguir, não, né? Mostrar um leque de possibilidades para eles. É verdade, e a gente conversa, inclusive, sobre as emoções que não são consideradas tão nobres, né? todas as emoções precisam ser cumpridas, gerenciadas, todas elas trazem aspectos positivos e negativos, né? De nada adianta a gente ser sempre feliz, estar sempre com um sorriso no rosto, né, Andréia? A preocupação, ela é bem-vinda também em alguns aspectos, sabe? Aquela pessoa que está sempre feliz, 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 mas em uma situação que exige mais atenção, de fato, mais responsabilidade. Se ela não tiver ali um pouquinho de preocupação, vai fazer falta. Então, a gente precisa fazer uma gestão mais ampliada das emoções, como disse a professora, né? Prestando atenção na questão do indivíduo, né? O autoconhecimento e também na questão da coletividade, trazendo conceitos aí como, por exemplo, a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, porque somos seres sociais. Eu acho que a única opção que a gente não tem nessa vida é a de não viver em sociedade, né? Eu acho que a gente pode até fazer essa afirmação. É muito difícil. Ah, não, eu vou me colar de tudo e de todos, vou viver sozinha. Eu acho que é possível. Provavelmente, essa pessoa vai ter uma expectativa de vida muito curta, né? Desde a infância, ela não vai conseguir, porque ela precisa dos pais. Depois, ela também não vai conseguir, porque ela não vai conseguir gerar sozinha tudo que ela precisa, né? O alimento, a moradia, o vestuário, entre outras condições básicas, tá, gente? Nem estou falando de nada complexo. Então, a opção de viver sozinhos, não temos, né, Andréia? Por mais que a gente goste de viver em casa. Não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. Isso faz da nossa própria existência, do nosso fôlego de vida e a gente precisa pensar sobre isso. Andréia, existem momentos... Só em relação a isso que você falou, dos sentimentos, que é muito importante também a gente estar destacando essa questão de perceber esses sentimentos que emergem, né? E de refletir sobre eles. E que a gente também não pode polarizar, né? Como você falou, não tem como a gente ser feliz o tempo todo e nem triste o tempo todo. E aí eu lembrei da palavra tolerância, né? Que em alguns momentos a gente tem que ser tolerante, só que em alguns momentos a gente tem que ser intolerante. Então essas coisas, elas não são lineares o tempo todo, né? Elas fluem e as crianças, os estudantes, eles precisam perceber isso, que não tem como eu ser feliz o tempo todo e eu não tenho que me culpar se eu não sou feliz o tempo todo. Eu tenho sim que reconhecer esses sentimentos, né? E refletir sobre esses sentimentos. Por que que eu tô me sentindo dessa forma? Por que que determinadas coisas me afetou mais do que outras? O que que eu preciso fazer pra que isso que eu não quero que me afete dessa forma negativa venha afetar novamente? Então, essas questões da competência socioemocionais também envolvem essa reflexão sobre os sentimentos que permeiam a existência das nossas crianças e dos nossos estudantes. Mas pode falar, Érica. Eu te contei. Adorei a sua intervenção e já tive aqui uma memória musical, né? Me lembrou aquela música, né? De Frejá, né? De ficar triste que seja por um dia e não o ano inteiro que você descubra que rir é bom mas que rir de tudo é desespero Gente, música de hoje aqui na rede a gente vai passar a letra pra vocês pra gente cantar junto porque é isso, sabe? Não ficar nos polos, né? Pra tudo tem equilíbrio e até pra alegria, né, Andréia? Andréia, existem momentos Precisa ter esse equilíbrio também Ah, desculpa O áudio falhou um pouquinho pra mim por isso que eu lhe interrompi Existem momentos na escola em que a gente precisa ter mais atenção a essa questão sócio-emocional, né? Momentos, por exemplo de transição momentos de acolhimento Vamos falar sobre eles? Mas antes eu vou falar sobre o pessoal que tá aqui com a gente em relação ao nosso horário Pessoal, olha só Nós estamos aqui ao vivo com a Andréia Tá show da conversa Eu sei que vocês estão gostando Eu tô vendo o feedback aqui nos comentários Às 17 horas e 15 minutos nós vamos esperar no YouTube da Rede Pedagógica uma videoaula que a professora gravou sobre essa temática Então, ó Tem muito mais, né? Vocês não precisam ficar tristes porque tá acabando Tem muito mais A gente vai assistir a Andréia juntinho lá no YouTube Às 17 e 15 libera Então, nós vamos seguir aqui na live até aproximadamente 17 e 10 pra dar tempinho aqui do intervalo e pra gente ir lá pro YouTube não perder a transmissão que tá programada pra estrear às 17 e 15 Combinado? E então, agora a professora vai falar pra gente sobre esses momentos específicos, né? Momentos de transição e momentos de acolhimento na escola Então Essa semana mesmo eu fiz várias postagens falando sobre a transição lá no meu Instagram, né? Quem quiser ir lá conferir O meu IG é andreia.martinez.4 Bom, e o que que eu compartilhei essa semana sobre esse processo de transição? De cada unidade escolar, né? E pra gente pensar sobre a transição ela não diz respeito só a essa passagem de um ano para o outro Por exemplo a criança quando passa por um longo período fora da escola ela pode passar por esses processos de transição porque vai ser um novo momento de inserção nesse contexto de educação coletiva e talvez ela precise de uma atenção melhor acerca disso como por exemplo agora que a gente está vivendo esse processo de pandemia As crianças ficaram muito tempo em casa em distanciamento social e agora elas provavelmente em algumas realidades estão voltando para o presencial outras para o híbrido outras vão continuar no remoto Então é um processo de transição Além desses processos de transição a gente tem aí a questão em transição entre etapas que muda muito em questão da educação infantil para os anos iniciais da creche para a pré-escola da casa para a escola processos de transição também que acontecem na vida da criança ou do estudante a chegada de um novo irmãozinho a separação às vezes que acontecem no contexto da família e para eu perceber esses processos de transição que a criança está vivendo eu preciso conhecer essa criança eu preciso conhecer o meu estudante e aí entra de uma forma mais específica as questões das competências socioemocionais eu preciso conhecer o outro e aí E aí Momentos de acolhimento Então eu preciso ter uma escuta, um olhar, uma sensibilidade Para cada uma das crianças, para cada um dos estudantes com os quais eu trabalho Para conhecer o contexto, a realidade de vida dele Para eu pensar estratégias, formas de acolher essa criança De acolher esse estudante, de acolher essa família Porque o acolhimento também diz respeito a essas questões socioemocionais Que foi o que eu falei antes para vocês Nós somos um ser integral A gente se constitui dessa unidade afeto-intelecto Então o tempo todo Pessoal, estamos aqui ao vivo com a professora Doutora Andréia Martinez A imagem dela, que já estava oscilando para a gente Durante a transmissão e o som também Travaram aqui para mim por um instante Não sei como está para vocês no momento Vamos ver, vamos ver Voltou, voltou Para mim, voltou Voltou E a gente vai continuar A conclusão da fala da Andréia Até porque já já a gente vai lá para o YouTube assistir a aula Voltou, Andréia? Voltou sim Voltou? Sim Bom, gente, então O que eu estava falando para vocês é isso Que esses processos de transição a gente precisa estar atento Eles são múltiplos Eles são diversos Envolvem várias questões E nesses processos de transição Envolve também a questão do acolhimento De acolher os nossos estudantes E também de acolher os profissionais da educação Então, assim Isso é fundamental Quando eu penso nessa questão das competências socioemocionais É verdade É uma preocupação que não apenas o educador precisa ter com seus alunos Mas, por exemplo, o gestor escolar precisa ter com a sua equipe Docente, equipe de apoio pedagógico e equipe administrativa Às vezes o professor chega para trabalhar em uma escola onde ele não conhece ninguém Esse educador também precisa ser acolhido Como se ele fosse uma criança, um novo aluno, né? Em uma escola Às vezes esse educador também está passando por questões familiares Que afetam o rendimento e a qualidade do trabalho que ele desenvolve, né? A gestão de conflitos é uma competência que a liderança dentro do espaço escolar Precisa estar muito atenta Porque a gente precisa funcionar como uma orquestra Se existem ruídos, né? Se existem diferenças entre pessoas Nem sempre a gente está no extremo também Aquele extremo da satisfação e da insatisfação Quando existe a indiferença Quando existe a apatia Ou seja, onde ninguém reclama e ninguém elogia Onde o aluno não se manifesta, mas ele também não está indo tão mal Sabe quando fica ali naquela linha média? Nada nos surpreende, nada nos incomoda Eu acho que talvez essa seja a linha mais preocupante No processo de ensino-aprendizagem É verdade E às vezes quando a gente vai conversar até no conselho de classe Sobre as crianças, sobre os estudantes Tem alguns estudantes que os professores falam assim Ah, esse não me dá trabalho nenhum Fica lá quietinho na dele A gente precisa estar atento Por que ele fica quietinho na dele o tempo todo? Isso que você falou é super pertinente Tem que ligar o sinal de alerta Está na média, a nota está na média Está indo bem, não tem dificuldade de aprendizagem Não falta de aula Às vezes não falta, está lá todo dia, né, André? Mas, gente, não necessariamente está tudo certo Muita atenção aí a essa zona Eu chamo de zona, né, desse limbo perigoso aí Onde nada acontece, né O pai que não reclama Também não comparece A gente não sabe se ele está satisfeito Se ele está ausente A gente precisa ter atenção Para essas questões também Mesmo que elas não batam a nossa porta Professora, é sempre um prazer Dividir esse espaço com você Muito obrigada por você disponibilizar seu tempo Por você compartilhar conosco O teu conhecimento, a tua experiência Tua história, né? A sua história Porque isso é você, André Que bom que você está aqui com a gente Daqui a alguns minutos, às 17h15 Nós vamos liberar para o pessoal essa sua videoaula E agora eu vou lhe dar a oportunidade de você Quem sabe apresentar essa videoaula Fazer o convite para que assistam E também fazer o convite para que os participantes da quinta semana Possam se matricular no seu curso Curso que você desenvolveu junto com a professora Daniela Está com você, Andréa Bom, gente Em primeiro lugar, assim, mais uma vez Agradeço a oportunidade de estar aqui participando Da quinta semana pedagógica E de todos vocês que estão aqui presentes conosco Nos acompanhando nesse momento E o convite aí para vocês assistirem a videoaula Que está gravado Que a gente vai aprofundar mais um pouquinho Nessas questões Dos aspectos socioemocionais E sobre a BNCC E também fazer o convite aí Para vocês se matricularem no nosso curso BNCC Teoria e Prática Que está disponível na rede pedagógica Vão lá É um curso que a gente aprofunda mais ainda Essas questões acerca da BNCC Com um olhar mais específico para a educação infantil E para os anos iniciais do ensino fundamental Como eu falei Juntamente com a professora Daniela Lobato E também fica o convite aí Para vocês me seguirem lá no meu Instagram Andréia.Martinez.4 E a gente continuar se comunicando Trocando ideias Sobre a educação Sobre a educação infantil Sobre a criança Sobre a BNCC E tudo mais E foi um momento muito gostoso De estar aqui conversando com vocês Sobre as questões Sobre as competências socioemocionais Que estão presentes aí Na Base Nacional Comum Curricular Olha, muito bom Muitas mensagens aqui de agradecimento Parabenizando você pela explanação Mensagens de gratidão Eu vou desabilitar por um instante Os comentários, Andréia Para a gente fazer uma foto Ainda bem que tem um quadro lindo Tem um quadro lindo No internet, Andréia Foto, façam prints Marquem Arroba rede pedagógica Arroba Andréia com i ponto Martínez com Z ponto Acertei? Aham Fechinho Lá no Insta Faz um print bem bonito Andréia, toca aqui Põe aí tua mão Andréia, toca aqui Vamos junto Show! Todo mundo, hein? Marcando a gente no Instagram Vamos agora para o YouTube Assistir a videoaula Da professora Andréia Andréia Ó, já estão se interessando aqui também pelo curso Opa! Maravilha! Isso mesmo Bom que a gente está junto aqui na rede Viu? Um beijo, Andréia! E até a próxima Até, pessoal! Até a próxima! Tchau! Gente, a professora Andréia é show, né, gente? Show mesmo Muito competente Uma pessoa, assim, que fala, né? Com muita leveza E também com muita propriedade Sobre esse assunto Todo mundo que gostou dessa live Aqui com a professora Andréia Não pode ficar de fora da estreia Que a gente vai fazer no YouTube Agora às 17h15 E não pode também Deixar de aproveitar a oportunidade Para se matricular no curso dela, tá? É um curso que ela desenvolveu Junto com uma colega Uma outra professora da rede A Daniela Lobato É um curso completo Sobre base nacional comum curricular Esse curso se chama BNCC Teoria e Prática Ele está disponível Na plataforma RPEAD Todo mundo que está inscrito Na 5ª Semana Rede Pedagógica Ganhou cupom de desconto E você pode utilizar O seu cupom de R$150 Para comprar o curso da Andréia Por apenas R$50 Gente, onde é que você já viu Um desconto desse De 75%? É desconto para você Que está aqui na 5ª Semana Rede Pedagógica Olha, para você pegar O seu cupom de desconto Você vai lá no site da rede Que eu vou digitar agora Nos comentários Você faz print, ó Todo mundo que se inscreveu Tem um cupom Ele está separado para você Ele está guardadinho Com o seu nome Você vai digitar O seu e-mail Lá no site da rede pedagógica Que eu estou fixando aí Você vai digitar O seu e-mail Vai clicar no botão Pegar o meu cupom E você vai copiar Um código Código alfanumérico Um código que tem Vários caracteres E esse código Ele vale R$150 E quando você for Na plataforma RP, EAD E escolher esse curso De BNCC Você coloca o seu cupom Lá E ao realizar O pagamento Ao invés de pagar R$200 Que custa Um curso completo Você vai pagar Apenas R$50 É bem barato Aí é uma forcinha Que a rede pedagógica Está lidando Nessa É uma oportunidade Para que você possa Continuar investindo Na sua formação Continuada Mesmo após o término Da quinta semana Rede pedagógica Se você ainda Não pegou O seu cupom De desconto Corre lá Porque é válido Apenas até o dia 10 de fevereiro É isso mesmo Dia 10 de fevereiro É o último dia Para você usar O seu cupom E o seu cupom Está esperando você Em www.redepedagogica.com.br Se você já fez O curso da Andréa Como eu vi aqui Em alguns comentários Você pode escolher Outro curso? Pode sim Todos os participantes Ganharam Cada um ganhou Um cupom Então esse desconto De 75% Você vai ter Em um único curso Então você olha Todos os cursos Lá da plataforma E escolhe aquele Que mais lhe interessar Que for mais apropriado Para a sua evolução No momento E aí você utiliza O seu desconto De 150 reais Se você quiser Fazer mais cursos Você pode se tornar Um assinante Da rede Ok? Por apenas 10 reais mensais Ou 100 reais Anuais Você pode se tornar Assinante O assinante Da rede pedagógica Tem acesso ilimitado E vitalício A todas as semanas Rede pedagógica Tem também direito A dois cursos De 60 horas por ano Um desses cursos Pode ser o curso Da professora Andréa Se tornar assinante É bem vantajoso Gente Como vocês podem ver O pagamento É bem facilitado Não pesa no bolso Por apenas 10 reais por mês Ou 100 reais Você pagando De uma vez só 100 reais por ano Você se torna Assinante Da rede Você que já faz parte Da rede Precisa se tornar Um assinante Paga bem pouco E continue investindo Na sua formação Continuada Tendo acesso A todas as semanas A cursos online Com cargo horário De 60 horas Cursos de qualidade Conteúdo exclusivo Sorteio exclusivo E muito mais Para a gente passar O ano inteiro junto Combinado? Vamos todos Para o YouTube A aula da professora Andréa Já está começando E nós retornamos Às 19 horas Aqui na quinta semana Rede Pedagógica Com Ilan Breman Eu estou esperando vocês Porque juntos Nós somos A maior rede De educamores Da América Latina Até daqui a pouco Tchau